É hora de Cacau Menezes, hoje, de uma maneira diferente. Fala, Cacau! Salve, salve, simpatia, pode crer amizade. Aqui fala seu criado, obrigado, Mr. Cacau Menezes. Vivo, graças a Deus, sentindo o cheiro da comida, do café, das frutas. Bem, mas com Covid-19, ajudando a imunidade de rebanho. E se essa nóia, pra acabar, tinha que ser dessa forma, tô agradecendo a Deus também, porque sei que não vou morrer. Ainda não. Deus já me protege há muito tempo. Eu falei ontem pro Polito, que de todas as manhãs dessa pandemia, que eu acordava achando que tava com Covid-19, o dia de ontem foi o que mais me preocupou. Que disse pra ele que eu ia fazer os exames à tarde, confiante de que Covid não pega em vira-lata. Pois não é que pegou. Olha, pega no Donald Trump, o homem mais poderoso do mundo. Bilionário. Não vai pegar num pé de chinelo desse. Mas, no fundo, eu até... Até queria logo pegar isso pra acabar com essa nóia, sabe? Porque eu tava vivendo de uma forma que não tava sendo legal. Eu tava privado do contato com o público. Eu sempre fui muito de rua, de abraçar as pessoas, de cumprimentar, de falar. Tem muita gente que me vê, que vem bater foto. Eu jamais ia dizer, por favor, chega pra lá, não toque em mim. Não quero te cumprimentar. Essas coisas. Até falei a semana passada, quando eu botei um vídeo no Balanço Geral, um vídeo de abraço, dizendo que eu tava sentindo muita falta desse abraço. E que se eu tivesse que pegar Covid-19 pra voltar a ter esse contato com o público na rua, eu até gostaria de ter pego. Pois não é que peguei. Fiz os exames, não atendeu positivo. Comuniquei na hora pro meu médico, o pneumologista Antônio Cavalazzi, que cuida de mim todo ano, me dá antibiótico. Eu tenho gripes assim, terríveis durante o ano. Muito piores do que o Covid, né? Mas eu só tô um dia com ele. Posso piorar, como piorou o Jean, que tá legal agora. E espero não precisar de hospital. Já comecei a tomar os remédios ontem. Posso dizer que tô bem legal. À noite, não dormi direito. Pelo calor, eu suava minhas roupas. E sentia frio assim, de arrepiar ao mesmo tempo. Aquela coisa de gripe. E devo confessar pra vocês que durante esses oito meses, o que eu mais leu, eu li uma média de dez páginas por dia sobre essa doença. E cheguei à conclusão que ninguém sabia muito de tudo. Cada um dizia uma coisa, os próprios médicos divididos. Entrei na medicação que, por coincidência, o Antônio Cavalazzi me deu. É a mesma que o presidente Jair Bolsonaro tomou e em quatro dias estava legal de novo. Vai acontecer comigo. Eu quero tranquilizar o pessoal, dizer que eu tô legal e que as pessoas, o pouquinho que tem torcendo contra mim, vai ter que esperar um novo momento, porque eu tenho certeza que eu vou vencer essa aí. Já estou vencendo, aliás. Solidariedade, recebi muitas mensagens hoje. Estamos contigo. Bem-vindo ao grupo da Imunidade de Rebanho. E repito, se for pra acabar com essa nóia, o Covid é bem-vindo. Essa nóia de não poder andar como eu quero, de não poder falar com quem eu quero, abraçar quem eu quero. Daqui a semana que vem eu tô de volta, numa boa. Agora eu tô suando um pouquinho. Parece assim, aquelas gripes mesmo, sabe? que a gente tem todo ano. E era isso aí. Muito obrigado pelo carinho. São Júlio da Estadeu sempre comigo. Deus no comando. E cuide-se, porque segundo o que lei, todo mundo vai pegar. E se pegar, não se desespere. Eu estou na idade que eles dizem que era de risco. Mas reagi muito bem. A tosse sumiu. Repito que não perdi o olfato. Tô legal, vou esperar terminar o tratamento. Me submeter a um novo exame. E voltar a fazer aquilo que eu sempre fiz com muito amor e carinho. Pra quem me ama. Um beijo e muito obrigado.